Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco, vamos sempre levar a você dicas de saúde, de bem-estar e pensando sempre na sua, na nossa qualidade de vida. E hoje não poderia ser diferente, você sabia que o dia 31 de maio foi o dia mundial sem tabaco? Esse dia foi criado em 87 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Fato que preocupa muito as autoridades em saúde na atualidade são cigarros eletrônicos, que entram na lista inclusive dos vilões do tabagismo. Para esclarecer nossas dúvidas e falar sobre o assunto, a cirurgia oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, doutora Paola Pedruzzi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Bibiane. Doutora, a população hoje está mais consciente sobre os malefícios do cigarro? Com certeza, a gente vê cada vez menos gente fumando ao nosso redor, né, os locais públicos, com todas as leis, com proibição e as próprias pessoas já estão bem mais conscientes, porque a informação ela chega ou pelo rádio, pela televisão, ou por uma notícia de revista, ou por um jornal, ou por e-mail hoje em dia e internet, toda essa mídia social. Então, né, quando o paciente chega pra gente, a gente não precisa mais ficar com aquele discurso de que esse cigarro faz mal, porque as pessoas já estão orientadas. O que a gente precisa é motivar essas pessoas, né, ainda aqueles que fumam, uma parcela cada vez menor da população, né, pelo menos no Brasil. Então, o que a gente precisa é motivar essas pessoas, porque conhecimento da notícia de que faz mal, que causa câncer, que causa doença cardiovascular, infarto, derrame, isso a população, em geral, já tem conhecimento, né. Muito se fala em fumante passivo. Eles também devem se preocupar com a inalação da fumaça, doutora? E correm o risco de adquirir doenças? Também é uma causa de doença, como o tabagista, né, lógico, uma proporção bem menor, mas não é raro, assim, de a gente ter em hospital, consultório, a gente que trata câncer, né, vê isso muito frequentemente, de um familiar que conviveu por 30, 40, 50 anos, ou convive ainda com o esposo ou com a esposa que fuma, né, algumas vezes o casal fumava, por exemplo, né, e aí um parou de fumar, o outro continua, e aí o risco, ele é ambiental, né, o risco ambiental de todo aquele entorno em volta do cigarro, tanto que até o mobiliário, né, então tem diversos estudos que mostram que uma esprivaninha, um sofá, uma poltrona, então a vida útil desse mobiliário é muito menor se é uma casa onde as pessoas fumam, aquele ambiente mais fechado, né, principalmente doméstico mesmo. E também lembrar que, aproveitando essa tua questão do tabagismo secundário, né, que as pessoas que fumam, por exemplo, se o pai ou a mãe fuma, é muito mais, o filho está muito mais propenso a fumar também, né. Quais doenças estão relacionadas ao tabagismo? Bom, o câncer em geral, então, a gente tem desde câncer de boca, né, muitas pessoas nunca ouviram falar de câncer de boca, câncer na língua, na parte de trás da língua, debaixo da língua, na orofaríndia, que é a parte de trás da boca, né, região das amígdalas, câncer de esôfago, câncer de laringe, câncer de pulmão, pâncreas, bexiga e vários outros, né, mesmo câncer do coadúltero aumenta a incidência na mulher tabagista. E aí as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte, né, infarto em geral e doenças cardiovasculares, os derrames e várias outras doenças, né. A mulher é muito mais sensível também ao cigarro, tem alguns problemas específicos da mulher, né, então, ligado ao trato feminino, né, essa mulher na gestação também é um outro problema, porque ela vai justificar, vou parar de fumar só quando engravidar. Mas a saúde dela vai estar prejudicada, mesmo por uma gestação que não vai ser tão saudável, né. Hoje se vê o consumo do cigarro eletrônico, mesmo sendo proibida a sua comercialização pela Anvisa. Esse tipo de cigarro é tão perigoso quanto o cigarro convencional, doutora? Tem as mesmas substâncias? Sim, o cigarro eletrônico, né, tem vários estudos, principalmente estudos americanos, que mostram em adolescentes e jovens, altas taxas de fibrose pulmonar e uma doença ainda pouco conhecida, mas já documentada, porque como é algo relativamente recente, a gente não tem estudo a longo prazo para dizer as complicações disso, né, daqui 5, 10 anos. Mas com certeza, e a gente percebe aqui no nosso meio o uso, né, por diversas faixas etárias, aí homem, mulher, adolescente, jovem, adulto, em locais fechados, né, pelo menos aqui em Curitiba e em alguns lugares que eu já tive a oportunidade de perceber, bar, alguns restaurantes, de ter o cigarro eletrônico em ambiente fechado mesmo, né, o que vai prejudicar todo o ambiente. Então a gente vai ter que aguardar os próximos estudos, mas já tem inúmeros relatos de morte por doença por fibrose pulmonar causada por essas substâncias, né, e a gente nem sabe o que tem ali, né, é vendido como nicotina free, mas isso não é real. E o narguilê, doutora? Segundo estatísticas, uma sessão de narguilê equivale ao consumo de 100 cigarros fumados em quantidade de nicotina, que tipo de doenças o consumo a curto, médio e longo prazo esse hábito pode trazer? As mesmas doenças do tabaco, né, então se a gente for resumir narguilê ou cigarro eletrônico ou um cachimpo, um charuto, um cigarro de papel, um cigarro de palha, algum deles, por exemplo, vai absorver mais na mucosa da boca e aí vai causar problema na mucosa da boca, mas vai ter absorção sanguínea igual, né, então alguns justificam, ah, eu vou fumar charuto ou vou fumar alguma outra coisa que eu não vou tragar, mas vai absorver da mesma forma, né, vai absorver menos na parte pulmonar, mas na mucosa da região toda da orofaringe, da boca, vai ter uma absorção sistêmica e isso vai pro sangue e vai causar todos aqueles problemas que a gente já sabe. Então, narguilê é a mesma coisa, se tem uma quantidade maior ou menor de nicotina, isso é pouco, né, não é seguro, né, então não se justifica, ah, vou fumar um cigarro eletrônico ou narguilê pela quantidade, ou porque tem filtro ou não tem filtro, ou porque me protege mais ou não, porque é uma informação errônea para a população. E aí a pessoa acaba fumando até mais, né, com essa justificativa de que é um cigarro light ou um tabaco que seria menos maléfico, né. Em caso de fumantes, a dica é procurar uma especialista para parar de fumar. Existem métodos que ajudam as pessoas, como goma de mascara, adesivo de nicotina, spray nasal, inalantes, que auxiliam nas crises de abstinência. Isso realmente funciona, doutora? Qual seria o melhor tratamento? Funciona, mas a pessoa, ela tem que estar motivada, né, então não adianta, né, assim, de repente, ah, vou experimentar por curiosidade, vou pegar lá o remédio que minha mãe, meu pai toma, o meu vizinho, né, por exemplo, pegar lá uma bupropiona de alguém, ah, a pessoa parou de fumar, eu vou tentar também. De preferência, tem que ser feita uma avaliação, né, para que o paciente seja orientado pelo clínico, pelo pneumologista, ou pelo oncologista, ou pelo médico de confiança, ou, hoje em dia, nas unidades de saúde, há muito tempo já está disponível, né, tratamento na maioria das cidades para o tabaco, que daí vai ser oferecido o programa para o paciente, ele vai ser incluído num grupo ou individual, uma avaliação, acompanhamento psicológico, porque tem que ser feita uma mudança de comportamento, né, que talvez a terapia cognitivo-comportamental faça parte disso, mas cada paciente a gente avalia em separado, não existe uma fórmula mágica, mas tudo ajuda, né, então, atividade física, a pessoa está motivada para estar na hora certa de parar, usar medicação, alguns medicamentos associam adesivo ou não, né, pode ser que vá associar um adesivo de nicotina, por exemplo, e é bem interessante o papel dessas medicações, porque ela vai fazer o mesmo efeito do cigarro, ela vai se ligar ao receptor de nicotina no cérebro e vai liberar todas aquelas substâncias, aqueles neurotransmissores, né, prazerosos, que seria um prazer, né, do cigarro, ou de um bem-estar, né, para a pessoa que fuma. Então, melhorar o hábito de vida, se alimentar melhor, vai melhorar a função de vários órgãos, melhora a textura da pele, do cabelo, então, são respostas rápidas, né, Então, mas com certeza, vale a pena parar de fumar em qualquer faixa etária, não importa se tem 20, 30, 80 anos. Muito obrigada, cirurgiã oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP, a doutora Paola Pedruzzi, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, bebê, obrigada. E muito obrigada a você que esteve conosco hoje no Vida Mais Leve, obrigada de coração e, claro, continue sempre, claro, com a nossa companhia. Se você tem um recadinho pra gente, envie o seu e-mail para Vida Mais Leve, arroba redescelinalta.com.br. Nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Até lá! Tchau! 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 Tchau!